Felipe Silva, Família Montesai Aprendendo a viver Celebrando a vida Cultivando a amizade Fortalecendo a vida Celacia é o fuego Celacia é o lago Celacia é a terra Celacia é o lugar Já me falou pra mim Ajuda a caminhar Faz bem, fazendo bem Alebra a alma Celacia é o fogo Celacia é o água, o água Celacia é o lugar 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 Salve, salve, filho. Vai com Deus em nome. Viver, construir, existir. Viver, viver. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. 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 Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve.